O que aconteceu, rapaziada? Tá com um barquinho de pneu, porque hoje foi, mano, sério, foi com certeza o melhor saída de eventos já gravado, a gente já gravou recentemente o S14 fazendo drift, a gente gravou o Sul pra fazer no drift, mas a única réplica da América Latina, da América do Sul, do Velócio Friado de Tóquio Drift, um S15, não sei se você pica, S15, o motor 2JZ fazendo drift, que é a coisa mais bonita, olha aqui, em volta de onde a gente tá aqui, tudo que vai ter nesse vídeo, não é clickbait, ele realmente fez um drift maravilhoso, então, ficou, falou gatão! Sério, esse vídeo tá surreal, rapaziada, eu só peço duas coisas absurdamente importantes nesse momento, a gente filmou, como vocês estão vendo pelo chão, uma coisa única, então, por favor, compartilha esse nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp, posta no Instagram, tira a print, marca a gente, fala, Dub, realmente, velho, essa cena foi épica da gente conseguir filmar isso aqui, rapaziada, sério, foi lindo, com o puto de um moto, com o puto de um carro, animal, velho, animal, e é isso, compartilha e fica com essa BMW enquanto eu tô passando. E eu esqueci, rapaziada, é muito importante, pra você não perder nenhum vídeo desse, não perder os stories, ficar sabendo quando tem esses eventos, que esse evento aqui é da Outliers Drivers Club, segue a gente no Instagram, arroba Dub Brasil, porque a gente sempre avisa tudo com antecedência e também faz os stories, fechou? Tamo junto, agora sim, bora pro vídeo. É o motor 2J, irmão, essa aí. O motor 2J. Opa! E aí, comenta aí embaixo, rapaziada, uma E36.2J, performance e uma saveiro, mano, linda, roda, suspensão, pintura, tudo. Qual é o seu estilo? Quer dizer, como você prefere, estilo ou performance? Opa! Opa! A B20 vai na busca! Arrasta em slow motion! A B20 já engatou a segunda, depois de 13 segundos fez a curva e já era. Aquele cara do Volvo, da frente, ele foi no dentista e não pagou, aí o dentista foi atrás dele. Aí eu depois falo que as piadas ruins é minha, aí eu fico com uma merda dessa. O que nem piada é, é verdade, peraí. Você já viu o AKB 20 branco quando sente dentista? Já viu o AKB 20 branco, não sente dentista? Estou passado. Mas tem enfermagem. É, tem enfermagem. Faz... é... veterinário. Veterinário. Veterinário, né, a AKB 20 combina? Sim. Porque já combina com o jaleco. Aqui, nós dois somos donos do Civic SI. Qual dono combina com o Civic SI? Engenheiro de óleo. Boa. Químico. Químico. Agro negócio. Cortador de grama. Dono de químico. Dono de guincho. Dono de guincho? Abriu uma frota de guincho. Mano, com o tanto de SI que tem em São Paulo, você vai ganhar dinheiro pra caralho. Pensa, olha a visão de negócio. Abrei não. Se liga. Não, entendeu agora a piada. A frustração do dono de SI. Eu vou fazer um cover, eu vou fazer um cover da SI. Olha lá, se fuga. Por enquanto. Na verdade não é de SI, é de Honda, né? É, um cover de Honda. Não, sei lá. Vamos lá, rumou. Cê viu? Vamos ver se aí vai rumar. Óbvio, mas aí é mais ou menos. E aí Os três tomaram Só o Fit É que o Fit não é um É um Civic O Fit é um carro confortável É um carro de mãe Você tem um Você é mãe? Você é engravidou? Que lindo! Eu não queria falar Porque todo mundo vai me julgar Mas eu sou uma mãe de um neném de 3 anos Inclusive é o bárbaro A idade mental bate Qual é esse bárbaro? Ah, eu quase falei 350 É pra você que ele entende Esse é um 345 Que é o conversível 350 é o comum De pista Esse é o conversível Esse é o 345 O que? Esse é o 345 porque é conversível Ai, digi Tem a musiquinha do Tik Tok desse carro preto Não tem? Aquela Vai, vai, Santa Não Nossa Eu achei que o bárbaro estava ruim Hoje está A noite está começando Vai piorar bastante Tem mais? Quero É assim que o blogueiro tira a foto Nossa, velho Olha lá Tem um dono de circo ali Nossa, beleza Vocês querem falar que ele está aí É na cara dele É na cara dele Estamos tentando fazer uma foto aqui De novo, vai Espera aí Nossa, não dá pra ver porra Ficou lindo Não dá pra ver Ficou lindo Ficou lindo Gostei, gostei Gostei, gostei Olha essa aqui, ó Não dá pra ver nada Tem nuvem no sim você Bota pra colocar umas letrinhas Tipo, mano, que porra que eu comprei Oi amor É até agora Oi amor Não Estou só esperando Desculpa, desculpa Jamais eu ia te atrapalhar Que isso Não, não Quando é que vai sair o vídeo do Do evento do Poderoso? Sabe qual é o problema? Eu esqueci de mandar o vídeo pra edição Ah, muito bom Porque eu vi que a hora que eu tava subindo Ele começou a falar alguma coisa pro meu carro Cara, relaxa Será que ele tá me zoando Ou ele tá elogiando? Eu vou mandar essa semana pra edição Eu esqueci É que a equipe aqui é de alta qualidade Então é alto padrão aqui Opa! Opa! Faz foguinho Eu sei que faz foguinho Fez foguinho E nem é velho no escapamento Igual os rondeiros Duvido se tem que fazer isso Não faz porque é manual Com algo feio Não, eu tô falando subir ali Ah não, subir não Duvido Puta crap! Eu vou ser eu vou morrer a tranquilidade Opa! Cabo Brian! Cara, olha o carro nenhum agora Como é que dá fumaça? Um pouquinho Mas agora não sai Opa! Vamos, Drive Opa, 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 opa Opa A carreta, mano A parte de carro legal Não é almoço Não é almoço Tem não Só trabalho com cartão Só trabalho com cartão Eu passo Eu tenho uma quininha Porque eu vou parar aqui Que posição Não sei, vamos ver lá Eu tenho uma quininha, moço Já passo então Obrigado Opa 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 Só faz barulho Só faz barulho só essa bosta Nossa Opa 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Toca nada o garoto, você tá maluco A CIDADE NOVA Tá mais ou menos RB1 RACING rapaziada, segue eles lá O BORTUTO faz parte da equipe deles Olha o WRG's view Caralho, caralho, resumo Olha como é que ficou Rapaziada, eu não consigo descrever o que a gente tem vivido aqui Conseguiu pegar a véia da Porsche A gente conseguiu pegar o Low Rider lá do Costella A gente pegou o Supra saindo Dando zerinho Fazendo um drift, saindo de lado A gente pegou o Nissan Silvia S14 Aqui também saindo de lado A gente pegou o Nissan Silvia S14 Dando uns drift no estacionamento Dando borrachão na saída São todos vídeos recentes Que tem vindo acontecendo E mano, pegar um carro que já é o único Que é o Nissan Silvia S15 Com réplica do Veloz Furioso Que é a única que tem na América Latina E você pegar o cara fazer uma imagem dessa Na saída de evento Irmão, se você não compartilhou e não deixou o like É porque você não gosta de carro Isso é fato Todo vídeo de saída de evento aqui Você vem com um troféu diferente Qual que é isso aí? É P1, P2, P3, P1, P3, P2 Meu Deus do céu 3 cilindros mesmo, né? Nossa, que piada Nossa, não Olha, a cada dia que passa Você tá muito ruim Não, você tá uma bosta Não, você tá uma merda Não, valeu Mas parabéns Acho que pior que as pernas do Barba Só são portugueses O meu português? Não, é Agora mostra pra galera a marca Que o portanto Não, pera, pera Explica pra galera Ele foi sair É um carro do IJZ Forte Acabou escorregando O pé da embreagem A embreagem é sensível Ele conseguiu controlar o carro Exato Ele só rodou e não bateu Não bateu Foi, ele é um bom piloto Vou mostrar aqui, ó Opa Não, não é roteiro Tá pouco forte, viu? Nem parece que tem 200 cavalos E tá uma pau de dinheiro 220 É lixadeira? É lixadeira Bota do lado ali do azul Ah não, olha Eu tomo Tá louco Aí é só Eu vou lá Falou pra vocês, mano Boa noite Falou Falou Ah, eu vou que ele tomou a porra! Parece? Não parece. Opa! Você viu? O que? O bom gosta? Deve ser lindo, deve ser gostoso. Todos adjetivos reais. Constatação. Tem que tocar o óculos dentro. É tomando suco. Como é que é? Você vem cortando de giro aí? Sai daí, ô babuleiro! Opa! Já arrapalhou o sirene. Me desculpa, cara! Sai, ô! Tira um gelado. Graças! Tá, Marta. Sobrevivi. Nossa! Eu acho que não. Pelo cheiro... Vai! É nóis, cachorros. Opa! 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 Você não avisou ele, né? O animal. O que? Fala pra ele, porra! Ele não tá com Honda. Ele tá com Subaru. Ah! Caralho! Tem que avisar o cara. O cara não sabe o carro que comprou. Tem que informar essas coisas. Você é irresponsável. Você é moleque! O Merivão da massa! Coloca no vídeo, editor. Coloca no vídeo de Merivão do maluco que é da hora. Opa! Eu vou morrer. 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 A corzinha tava forte. Foi mais forte que a corzinha. Que susto! Ah! Tá devendo pro Itaú, né? Tá foda! Já não quer nem sair da câmera pro Itaú do Itaú. Isso que é foda! Nós vendemos um polo pra andar de Celta. Que é foda! Compre o Peugeot e só quebra? Tá ligado! Quem mandou comprar Peugeot? O cara compra o Peugeot e acha que vai andar. Que tipo de retardado faz isso, velho? Já tá no mecânico. Foi pro mecânico hoje. Fazer o que, né? Tá ligado! É nóis, Gatão! Valeu, tio! Tchau, Tchau! 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 Tchau, tchau! Opa! 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 Abre a porta! Abre a porta! A gente vai fechar a porta lá, ele deve dar prazinho. Parece aquela fusca ali, meus busquinhos abriam a porta na curva, abriu a porta no meio do rolê. Você tem muito soco! Opa! 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 E aí vai querer fazer graça pra você e erra. Você me muda. Opa! 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 Oi! Opa! 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 Opa!